Opa! Como é que vocês estão meus inscritos queridos do meu coração? Hoje o meu canal pegou 400 inscritos e eu só tenho a agradecer a todos vocês Nós vamos aumentar agora é 500 inscritos até o final do ano Não vai ser difícil, não acho que vai ser, afinal está subindo rápido a quantidade de inscritos E hoje estão em torno ADG, eu e esse viado do meu irmão aqui E um inscrito meu, né, que quando entrar no jogo ele vai até nós também Que o nome dele é Pela Saco, saco pelado Aí quando ele entrar no jogo ele vai até nós, então vai ser três pessoas falando ADG Olha ele aí, ó É ele? É, bora Sim, bora, cachorro é o belga Eita, porra Sim Quem não deixa ela aqui Cadê o ADG, caralho? Não, meu ouro Esse daqui Ai, meu cozinho Não, não, não Não, proteja a criança, proteja a criança Achei fácil Tá, porra, que era como uma bola de fogo, bicho Vem me ajudar, Fábio, que eu tô morrendo, o caçaco tá me matando, Fábio Tô pelado aqui Vem, rapaz, o caçaco Fui eu que chamei ele Mas não, cara, vai não Agora morreu Agora Tem nem o que fazer a lei Morreu nada, cara Tá vivado Beleza, beleza Peraí, mata aquele desenho Você me passa Tá saindo o trade Meu filho Tá de cima de mim E Confirma aí Opa Passa pra cá Trade Pela saco Você é arqueiro Fique de longe Assim não Pera, calma, calma F Ei, não, ué F 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 Não 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 tem como Alcarga Nossa senhora Para Tira que eu vou cagar Tira Tira que eu vou cagar Que Morri 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 O que? O que? O que foi? Filma Morreu de vir na vida Ah Ah Eu tô praia Eu tô praia Eu tô praia Eu tô praia De nada Uh Uh Lala Olha só Passa aqui Confirma aí Pronto Oh my god Oh Caralho O maluco veio Tomando tiro Aqui Ó Pega aí Passa pra cá Esquecer Vai somar com o resto das coisas dos outros ouros O meu primeiro suspeito ia ser você O que? O que? Oi Eu agora vou dar uns recados Então se você quiser pular essa parte do vídeo Vai estar aí na tela a marcação do minuto que eu vou parar desses recados E aí continuar o vídeo normal Primeiramente eu quero agradecer ao Pela Saco pela participação do meu vídeo E vai aparecer aí na tela E vai aparecer aí na tela outros dois inscritos que comentaram no meu canal Em alguns vídeos meus Eu queria convidar também Só que como eu ia gravar naquele horário e não estavam online Então eu não pude convidar Outra coisa Eu não vou ficar convidando todos os inscritos para participar Afinal Quando eu faço um acordo com uma pessoa eu gosto de cumprir Então eu não posso fazer acordo com mil e cem inscritos Pra fazer os cem aparecem em todos os vídeos Então Se provavelmente você pedir agora pra Sei lá Pra eu chamar pra fazer algum vídeo Eu irei negar educadamente E outra coisa Eu gostaria de pedir para vocês Me seguir lá no meu Instagram Tanto que já tem uma foto do meu rosto lá Então se você quer saber como é que é meu rosto Vai me seguir lá no Instagram Vou deixar aqui na descrição O link do meu Instagram E nesse momento do vídeo O Pela Saco falou que ia dormir Pois ele tinha que acordar cedo Pois ia fazer prova Afinal Ele não é vagabundo como eu Né? Eu sou vagabundo Ele não Então ele nesse momento do vídeo foi dormir E Pela Saco Lamento te informar cara Mas se você tivesse continuado É de nove É oitenta e um Ou Eita porra Morri 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 É drag E é um de elite Eu desliguei meu celular Vergonha O que tem aqui Opa Luvinha Pega Pega aí Esquadrado é uma coisa muito fina Arré 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 Eu tenho que falar Que DG bonito Bonito Lindo Gostoso Sedoso Bem feito Olha os sprites dessa merda O que tem aqui? O que tem aqui? Se alguma dessas imagens é desconocida Despierta Despierta Não é real Não é real Nossa Não é real Não é real Gente, o que? Fundo azul Vale 3 KKS Você perdeu Você perdeu pela saco Você saiu e 10 minutos depois Você era fã de nosso azar Brincadeira, cara Brincadeira Só pra você, mano Ter participado com nós aqui Deixa eu te abaixar Que tá alto Agora é pra lá De seu animal Aí, gente Se tiver alto o som do jogo aí Agora vai ficar normal Peço perdão Mais um item aqui, gente Fundo verde de novo Tá bom, gente Esse foi o vídeo Eu não irei vender Esse Kiever Eu irei usar ele Né? E irei vender Esse aqui Minotauro Sem fundo Por 150K Pronto Minha loja de dentro É quase cheia Vou deixar aqui Esses item mesmo Então, falou Boa noite pra vocês aí Vai dar meia-noite Aqui daqui a pouco E é nóis Falou EU 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 Obrigado.